Olá, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou tirar aquela dúvida É fácil ou é difícil cuidar das fraldas ecológicas? Oi! Vou curar! Sempre que eu estou atendendo em público, principalmente, as pessoas me olham e falam Meu Deus do céu! Fralda de pano? Quem é que usa esse negócio? Porque uma mulher moderna não dá conta de cuidar de fraldas de pano A maioria fica horrorizada e acha que realmente é algo surreal Um bicho de sete cabeças que nunca vai dar conta Não vou responder que é super simples, super fácil Porque não é, né? Não é tão simples, não é tão fácil Talvez para algumas pessoas, fralda descartável é muito mais simples Porque você tira de um pacote, você coloca no bebê e depois você joga fora Para mim, o descartável não é simples e não é fácil Eu usei na minha filha e com a minha mais velha, ela tem oito anos, na época eu usei descartável E não foi fácil para mim Porque tinha que ir, comprar, era caro Horários super indevidos, acabava a fralda A gente tinha que sair ou estava para acabar Não, tem que comprar, tem que comprar Porque senão vamos ficar sem e tal Cria-se um desespero E às vezes a grana está curta e puxa vida, tem que gastar com fralda, né? E principalmente para mim, era toda vez que eu tinha que jogar uma fralda no lixo Toda vez que eu tinha que jogar uma fralda no lixo Doía seriamente no meu coração, gente De verdade mesmo Porque eu tenho isso como uma prioridade Cuidar do mundo, cuidar do ambiente que a gente vive Assim, de verdade mesmo Então, para mim era muito sofrido Isso, esse movimento de ir até o lixo E para as pessoas que realmente se importam, sabem do que eu estou falando, né? E então, eu acredito assim Que dependendo das prioridades de vida É muito mais simples a gente cuidar de uma fralda de pano Do que usar a fralda descartável, né? Então, não é difícil Não é coisa de outro mundo Também a gente tem que ressignificar isso Assim, se a gente tem uma cocofobia A respeito daquilo que sai do nosso bebê, né? A gente precisa ressignificar O que é o cocô, o que é o xixi É um fluido do corpo natural É um alimento Quando o bebê, até os seis meses Ele só mama leite do peito, gente É um leite da mãe Super natural, amoroso Que saiu para alimentar uma vida Que está se desenvolvendo amorosamente ali Ele é processado pelos órgãos E é eliminado Só isso Não tem nenhum bicho que sai junto ali nojento Não tem nada além do natural E depois que a criança se alimenta Realmente, né? É mais difícil Porque tem um cheiro que não é interessante Não é legal E aí, nesse caso A gente tem recursos Vários recursos Tem a higiene natural Que é um método Que a gente coloca o bebê para fazer cocô Já desde bebê na privada Ou no piniquinho e tal Então é algo super interessante Que dá para fazer Tem os liners Que são forrinhos Que a gente coloca sobre a fralda Que ajuda muito Nesse processo de retirada do cocô Facilita um monte Então a gente não precisa Manejar de uma maneira nojenta Que nem muita gente olha para isso Se torna bem mais simples também Existem ferramentas que facilitam esse processo Então se você buscar Tem modos de fazer isso Muito leve, muito simples E lembrando Que é o processo natural do nosso filho A gente precisa limpar a bunda dele Para que não limpa a fralda também Não é nenhum bicho de sete cabeças Não é nada sobrenatural É completamente natural E amoroso a gente cuidar de Algo tão importante para o nosso filho Para um ser ali A gente é muito importante Fralda de pano As pessoas não tem noção disso Principalmente porque A saúde do nosso filho Da nossa filha Porque Descartável Para quem usou absorvente Descartável Sabe como é incômodo Aça Dá bolinha Dá cheiro É com cheiro estranho Então Não é natural Dá corrimento Dá várias coisas bem estranhas Então São muitas substâncias tóxicas Químicas Que vão para o nosso corpo E vão para a natureza E que é desnecessário Então Tudo Eu acredito assim Que O processo De usar a fralda de pano Vai ser difícil Se isso Significar Dificuldade Para você Tá Se você tem como prioridade A saúde E bem estar Do seu filho E filha E do planeta Isso se torna Muito simples Isso se torna Só um passo Que a gente dá E é apenas Por dois anos É muito fácil A gente se render Aos comentários Dos outros Principalmente Com quem sofreu Muito com isso Na minha família Por exemplo Eu me rendi Com a minha primeira filha Acabei usando a descartável Porque a minha família Criticava muito Muito Mas eles são traumatizados Minha avó É super traumatizada Porque Para ela Era um sacrifício Imenso Ficar lá Cuidando da família Cinco filhos Pendurados na saia Tendo que lavar a fralda Essa avó Que tem esse trauma Ela tinha quatro filhos E Para ela Era um trauma Gigante Então Quando eu falei Para ela Que eu usava a fralda de pano Que é a minha primeira filha Ela falou Que eu estava louca E me botou Super para baixo A filha dela Que só tem dois filhos Falou a mesma coisa E Enfim Eu acabei desistindo Não só pelas duas Mas outras pessoas Também falaram Que isso era Desnecessário Um retrocesso E por aí vai Já a minha avó Materna Que tem cinco filhos E que também Não foi nada fácil Criar os filhos Mas Por dificuldades Bem maiores Sabe Em relação ao marido Né Que Não ajudava realmente Em nada Ou enfim Às vezes Muitas vezes Até atrapalhava Né E ela Deu um significado Muito diferente Para isso Tanto que Ela nunca foi oposta A usar a fralda de pano Ela olhou para isso Com outros olhos E E E ela sempre apoiou Então eu acho assim Que tudo é De como você Olha Para isso Tá Como Qual é o significado Que você dá Se É o carinho Que você está proporcionando Para a sua família Ou se é Para comodidade Né E isso Não é só Com a fralda Isso é com tudo Então Vamos ir falando Qualquer dúvida Eu vou estar aqui Totalmente à disposição Aberta A te ajudar Em todo esse processo Te apoiar A gente tem um grupo No whatsapp Que a gente se apoia Somos Sei lá Quantas mães Mas somos bastante Se apoiando mesmo Não só no uso Das fraldas de pano Mas na maternidade em si Então ali A gente não tem o olhar De julgar a maternidade Bem pelo contrário A gente se apoia Umas outras Se fortalecendo Porque A gente sabe Que o processo De maternidade Não é tão simples E bonito Como a gente vê Nas propagandas Né O buraco É mais embaixo E a gente está aqui Para Se fortalecer Tá bom Grande beijo E até a próxima Tchau E aquele papajinho Que você está fazendo E aí E aí E aí Beijo